O albergue de Mossoró iniciou uma campanha que espera contar com a sua ajuda. A campanha será lançada às 18 horas do próximo dia 20 de julho, quando é também celebrado o Dia do Amigo. E para muitos que passam por aqui é esse mesmo sentimento de que o Albem é um amigo, um aliado em momentos difíceis. A nossa média desse ano, se a gente pegar o mês de janeiro, que é um mês atípico devido à Operação Sorriso, a média diária em janeiro foi de 33 pessoas. Nos meses subsequentes, essa média ficou em torno de 15 pessoas. Hoje mesmo recebemos um casal do Distrito Federal, de Brasília, que estão residindo lá há bastante tempo. E um parente seu, que é de Riacho Santana, está aqui no Hospital Regional Tassiso Maia. Então esses números servem para a gente mensurar o serviço que é prestado. E também servem, essa campanha tem esse foco, na hora que a gente sedimentar melhor esse atendimento de hoje, nós vamos ampliar o atendimento de 15, a nossa ideia é dobrar para 30 pessoas dia. E aí a segunda fase da campanha vai acontecer a partir de janeiro do próximo ano, cada mês numa cidade que encaminha as pessoas para cá. Outra meta importante da campanha é buscar fechar parcerias permanentes, pessoas ou empresas que possam se comprometer a doar todos os meses. Doações que podem ser das mais variadas possíveis, desde itens do café da manhã, como outros mantimentos utilizados no dia a dia, e até serviços como os de pintura e reparos, por exemplo. Nada melhor do que um amigo para ajudar nas horas que você mais precisa. E é por isso que o Albem lança a campanha Amigos do Albem, uma instituição que atende mais de 120 cidades, e que você que está do outro lado também pode contribuir, inclusive ajudar a ampliar o número de pessoas atendidas. A diretoria entendeu e planejou essa campanha para aumentar, na verdade, o leque de apoiadores para a nossa causa. Essa campanha vai se desenrolar até dezembro e ela avisa você, telespectador que está agora nesse momento vendo essa matéria, nos ajudar de uma forma mais direta. E mais adiante a campanha vai ter esse foco também de visitar empresas. Nós queremos demonstrar que, além da responsabilidade social da empresa, os seus colaboradores podem dar também em prestar o seu apoio em diversas frentes. Então nós vamos falar sobre o quanto você pode fazer o bem sem necessariamente ter que desembolsar recursos. Inaugurado em 8 de dezembro do ano de 2016, o albergue de Mossoró, o Albem, atua no acolhimento de acompanhantes de pacientes da zona rural de Mossoró e de vários outros municípios da região que não têm onde ficar na cidade durante a permanência dos pacientes nos hospitais públicos do município. De acordo com dados da instituição, em quase sete anos de existência, mais de 4.300 pessoas que vieram de pelo menos 200 cidades já foram acolhidas no local. Veja no próximo bloco o levantamento do centro de controle de zoonoses aponta que Mossoró segue em médio risco para o mosquito Aedes aegypti.